Todo mundo sabe que o Brasil tem impostos altíssimos e quando você importa alguma coisa, além dos impostos, além das taxas de importação, você tem a gigantesca desvalorização da nossa moeda. Porque aquele produto foi fabricado em dólar e quando você traz para o Brasil, no mínimo você multiplica por 5 o preço. Então perfumes que custam aí na casa de 500, 600 reais, lá fora eles custam 20, 30 dólares. E aí para uma pessoa de lá fazer a compra não é necessário fazer a conversão. Então nós temos que ter em mente o seguinte, se alguém ganha mil dólares, e é muito raro, alguém que vive, por exemplo, nos Estados Unidos ganhar só mil dólares. Vamos dizer assim que o salário mínimo deles normalmente é dois mil dólares. Para alguém que ganha mil dólares pagar 30 dólares num perfume, é super tranquilo. É como se você, ganhando mil reais, pagasse 30 reais num perfume. É super tranquilo. Dá para fazer tranquilamente sem afetar o seu orçamento. Já quando a gente fala de um perfume que custa 500 reais, ele é metade do seu salário. É totalmente impraticável, considerando que mais de 60%, 70% da população ganha um salário mínimo. Então é totalmente impraticável você pagar metade do seu salário para comprar um perfume.